Ok, terceiro ano. Hello class, good afternoon. I'm fine, I'm happy. Oi, a tia tá muito feliz. Bom, eu vou pedir... Faz quatro... Meu Deus do céu. Fecha a coisa, Pedro, com o microfone. Cara, faz quatro... A tia vai pedir... O que faz pra mim, faz a sua foto? Uma criança... É quatro pontos de misto, na misteira, com o que vai sair, beleza? É quatro, dois, um, dois, três, quatro, cinco. A tia vai pedir uma criança para abrir o microfone e cumprimentar a turma. Quem é que pode falar? Hello class, good afternoon. Hello class, good afternoon. Bom, nós vamos iniciar a nossa aula... Good afternoon. Vamos iniciar a nossa aula com a Clara cantando rapidamente. Eu preciso de uma colaboração do terceiro ano. Porque tem gente que está... Não está colaborando. Tem gente que está deixando o microfone ligado e atrapalha. Tá bom? Dá interferência e não fica uma gravação boa. Então, nós vamos agora ouvir a Clara cantar, para a gente iniciar a nossa aula. Pode ir lá, Clara. Let's go. O que é meu microfone? Tá bom? Está ótimo. Tá. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Aê, Clara. Ok. Very good. Que lindo. Bom, pessoal, já que a Clara, né, já alegrou a nossa tarde com essa música linda, né, que ela está cantando, ela está treinando em inglês, nós vamos agora, então, iniciar a nossa aula. Bom, a tia Cris vai pedir a vocês para abrirem nesta página que a tia está mostrando, tá bom? Abram aí nesta página, é a página 20. Open your book class, page number 20. Bom, nesta página 20, nós vamos colocar a data de hoje, ó, a tia vai colocar a data de hoje aqui, deixa eu colocar... Pedro, por gentileza, não mexe para fazer a anotação na minha tela, tá bom, Pedro? Está aparecendo aqui você querendo fazer a anotação, tá? Bom, vamos lá. A data de hoje, hoje é dia 24 de agosto. Nós vamos colocar a data e nós vamos observar aqui na aula passada. Nós aprendemos sobre os cômodos da casa ou sobre os objetos da casa, não foi isso? Hoje nós vamos dar continuidade aos cômodos da casa e aos objetos da casa. Para isso, terceiro ano, nesta atividade eu vou falar a frase e vocês vão marcar um X ou um check na imagem correspondente. Na letra A tem duas opções, na letra B também tem duas. Aí vocês vão ver qual é a imagem referente, ok? Então, nós vamos iniciar. Deixa eu te abrigar a minha coxila aqui. Então, lá na letra A, eu vou falar aqui a minha primeira frase. Pablo, é uma conversa, hein? Pablo, what is your bedroom like? It's big and blue. There is a desk, a bed and blue chair. Ah, procure onde tem aí os cômodos, né? Dessas cores, na letra A. Ele diz, ó. It's big and blue. There is a desk, a bed and blue chair. O que será, hein? Vamos ver. Lá na letra B. So, tell me about your living room. It's small like the rest of the impediment. The walls and gray. And there is a small red sofa. Small red sofa. Já dá pra saber aí, hein? E na letra C, tell me about your new impediment. It's big. It's a big impediment. There is a large chicken and with red cupboards and large silver fright. They stole a silver chair. O que será, hein? Então, lá na letra A. Qual foi a imagem que vocês marcaram? Falem aí pra mim. Quem é que pode me dizer? Eu, tia. Pode falar. A gente marcou o quarto azul. Yeah! O quarto azul. Ok. Porque aqui a tia falou. Esbirha blue é grande e azul. Isso aí, ó. E falou, ó. There is a desk. Bedroom chair. Ah, cadeira azul. Uma cama. Então, já deu pra perceber. Agora, a letra B. Letter B. Qual foi que vocês marcaram? Aqui tem o sofá red. O que a tia Cris falou? Lá, eu falei bem assim. Small red sofa. Né? E na letra C? Qual foi a imagem? Foi a imagem da cozinha que é mais ou menos própria ou perdida? A tia não está ouvindo. Fala mais alto. A segunda cozinha. Ah, yeah! A segunda. Ficou feio ver da tia aqui. A segunda. Isso mesmo. Porque a tia falou bem assim, ó. Tem uma cozinha. Tem uma geladeira cinza, né? Hum. Aí depois falou que o fogão era cinza. Isso mesmo. Ok. Então, nós conseguimos realizar essa primeira atividade. Ok, class. Então, nós vamos passar para a próxima atividade. Nessa próxima atividade, nós vamos usar o material de apoio. Tá? Terceiro ano. Vocês estão observando que essa atividade aí está pedindo para a gente colar os adesivos do material de apoio. É isso. E depois vocês vão ouvir o que a tia Cris vai falar. Então, eu vou pedir a vocês que vão lá no material de apoio, os adesivos. Os adesivos ficam logo depois da última página de inglês. A Tia está até mostrando aqui na minha tela, ó. Os animals que vocês vão usar. Tá bom? Então, vocês vão pegar os adesivos da página, de referente à página 21. Só tiram os quatro. Colem logo nas sombras para a gente iniciar. Como que será essa atividade? Vocês vão colar os adesivos. Depois que vocês colarem os adesivos, nós vamos completar as frases. Mas nós vamos completar com as palavrinhas que a tia Cris vai falar. Então, eu vou fazer o seguinte. A tia vai dar 1 minuto. Eu vou dar 1 minuto para que vocês procurem aí o adesivo, o material de apoio. Como a tia já falou, o adesivo fica lá no final da coxila, na última página de inglês. Logo após a última página da atividade de inglês, vocês vão achar a folha de adesivos. Não tire a folha toda. Só tire os desenhos. Tá bom? Ó lá. 1 minuto. Eu vou dar 1 minuto. Então, a tia Cris vai fechar o microfone também para dar tempo para que vocês consigam fazer com calma. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Mas a tia fechou o microfone mesmo, que a tia acabou de falar, Davi. Eu estou dando 1 minuto para que vocês procurem aí a folhinha do adesivo para vocês colarem, tá? A folha do adesivo. Então, vou falar novamente. Lá na sua coxila, olha aí a última folha da página de inglês. Você olhou? A última folha da página de inglês é essa página aqui, ó. Após essa página, você vai ver já a folha do adesivo. E você vai procurar os 4 gatinhos que estão aqui em cima. Tá bom? Ok, Cléz. Então, quem já achou os adesivos, já pode abrir o microfone e falar ok, teacher. Ok, teacher. I'm finished. Ok, teacher. Ok, teacher. Vamos iniciar. Como será essa atividade? Pode fechar o microfone. Como será? Vocês vão colar aí os adesivos. Davi, fecha o microfone por gentileza. Ok. Então, agora todos fechem o microfone. Isso, não abro. Como será essa atividade? Essa atividade, nós vamos colar os adesivos aqui. Olha, a Tia está passando o mouse. Onde tem as sombras dos animais? Aí, vocês vão colar. Depois que vocês colarem, que é agora que nós vamos completar as frases. Mas é a Tia Cris que vai falar agora as expressões que nós vamos completar. Ó, where is whiskers? Onde está este animalzinho de estimação? Ele resolveu se esconder. Ele é muito sapeca. Aí, nós vamos descobrir onde ele está. Só que nós vamos usar algumas palavrinhas. Ó, nós vamos usar essas palavrinhas que a Tia vai colocar aqui, ó. Vocês não vão escrever nada, tá bom? Não é pra escrever nada por enquanto. Vamos usar essas palavrinhas aqui que a Tia está colocando. Então, vamos lá. Tia Cris, como que nós vamos fazer? Coloquei as quatro palavrinhas. Beleza. Eu vou falar a primeira frase e vocês vão procurar uma dessas quatro palavrinhas aqui e vão completar a linha. Lá na primeira, ó, o gato está onde, gente? O cat, o whiskers. Onde que ele está? Where is? Onde está? Where is whiskers, class? Em cima do armário. Ah, whiskers is the cupboard. Ok, ele está em cima do armário. Então, a Tia vai falar bem assim, ó. Whiskers is on the cupboard. On. Procura a palavrinha on aqui do lado, que eu coloquei de vermelho, e coloque na linha. On. Ok? Agora, aqui, ó. O que nós achamos a palavra on? Já colocamos. Fecha o microfone, Tia. É embaixo da mesa. Por gentileza. Ah, whiskers e dandine room table. Ah, onde que ele está aqui? A localização dele. Where is? Embaixo da mesa. Ah, under. Procura essa expressão under. Aí, ó, under. Tia. Oi? E essas partes de in, under, on, in, bedzinho, eu ainda não entendi. Olha, eu já sei todas essas três aí de cima. Então, é porque a Tia está falando e você vai procurar ela aqui e vai escrever na linha. Tia, é a under. Under. Yes, mas a pronúncia under, ok? Então, Lorenzo, a pronúncia é diferente da escrita, tá bom? Se escreve under, mas a pronúncia é under. Ok, Lorenzo? Então, lá, ó, whiskers is under the dini room table. Under. Agora, na terceira aqui, ó. Whiskers. Ele... Essa pequinha foi pra onde, hein? Atrás do sofá. Ah, behind. Procurem aí. Whiskers is behind the sofa. Behind. Whiskers is behind the sofa. Behind. E a última. Whiskers is in... Olha só que sapeca. Yeah, Ian. Muito sapequinha. Então, vamos conferir. Whiskers is on the cupboard. Todo mundo colocou on. Whiskers is under. Whiskers is behind. Behind, ok? Behind the whiskers is in. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta a vocês agora. Deixa eu perguntar. Vocês acertaram, então, todas essas preposições, essas localizações aí? In? Under. Under. Ok. Fecha o microfone. Fecha o microfone. Não abre o microfone. Vocês vão pronunciar com o microfone fechado. Vocês vão falar aí na casa de vocês. Ó. On. Under. Behind. In. Ok. Ó. In. Under. Behind. On. Ok. Então, agora, nós vamos para a nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade é a atividade de baixo. Agora, nós temos aí um outro amiguinho de estimação. Ele, o Shadow. Ele inventou também de se esconder. Ele está demais. Ele inventou de se esconder. Ó. Agora, nós vamos fazer diferente. Nós vamos associar as frases aos desenhos, às imagens. Então, vocês vão me ajudar. Shadow is on the bed. Onde que ele está? O Arias? Onde ele está? Terceiro ano. On the bed. On the bed. Em qual localização mesmo? Quem lembra? Para a cama. Cama. Ah. On the bed. Em cima da cama? Então, yeah. Yeah. Então, nós vamos colocar que letra aqui, pessoal? Qual é a letra? A. Letra A. Letra A. Agora, letra B. Shadow is under the table. Is under the table. Onde que ele está? Ah. Onde que ele está, Kawan? Você que abriu o microfone. Is under the table. Under. Nós vimos que é o quê? Em cima ou embaixo? Embaixo. Ah. E table é o quê? Mesa. Ah. Então, procura aqui. Embaixo da mesa. Ele resolveu se esconder embaixo da mesa. Ok. Shadow is behind the fight. Ele tenta se esconder aonde agora, pessoal? Fright é onde nós guardamos os alimentos para ficar gelados ou congelados para não estragar. Então, ele só pode estar aonde. Atrás da geladeira. Atrás da geladeira. Ok. Esse cachorrinho. Agora, Shadow is in the closet. Ele está aonde? Eu acho que a mamãe vai pegar ele. Onde que ele está aí? Onde ele resolveu se esconder? Ele está aonde. Ele está aonde? Entra? Entra? Ok. Heitor, pode falar. Heitor, levantou a mão. Pode falar, Heitor. Sim. Sim. Ele está embaixo do armário. De quê? Aqui é um closet. É um closet. Fica no quarto. Tá bom? Agora, pessoal, prestem atenção. Prestem atenção. Nós terminamos a atividade da pochila. Da pochila. Agora, vocês podem fechar a pochila, porque as próximas atividades que nós faremos agora vão ser orais. Tá bom? Então, não vai precisar da pochila. Agora, pode fechar a pochila, que fez a atividade. Fecha. Fecha o estojo. Ok? Então, agora, nós vamos lembrar. Fecha o microfone também, por gentileza. Pedro, seu microfone está ficando aberto e atrapalha. Vamos lá. Então, aqui, nós vimos que in, on, under e vimos behind. In significa o quê mesmo? Olha a localização aqui desse animal. Está onde? Dentro da caixa. Ah, dentro da caixa. In the box. Dentro da caixa. On. Como é que ele está? Em cima da caixa. Em cima da caixa. In under. On the box. Em baixo. Em baixo. In the box. Ok. Então, prestem atenção. Nós vamos aqui fazer junto. Nós vamos procurar o Mili. E, ó, onde está o Mili? E nós vamos marcar a preposição que indica onde ele está. E vocês vão ter que abrir o microfone para vocês me ajudarem. Vamos lá. Falem aí para mim. Onde está o Mili aqui, ó? Dentro da caixa. Dentro da caixa. Um. Que bonita é Indicone? In the campo. Ok. Very good. E agora? Onde que ele está? Embaixo da água. Under. Ah, under. Embaixo da água. E aqui, pessoal? Ok, ele está em cima Então, vocês lembram, perceberam que nós estamos usando aqui Três preposições Tia, o que é preposição? Vocês vão aprender no quarto e no quinto ano Mas não tem problema, porque na língua inglesa nós já estamos estudando Então, quando a tia de português, lá no ano que vem falar com vocês Aí vocês vão lembrar, a tia Cris já falou sobre isso A preposição, ela serve para nos dar localização e ligar uma palavra na outra Por exemplo, eu posso falar bem assim Um exemplo, eu posso falar bem assim O gato está da árvore O gato está da árvore Está certo se a tia disser isso? Está? Não Não, está faltando uma palavrinha, não está? Está faltando uma palavrinha para completar Para dar sentido ao que eu vou dizer ou ao que eu vou escrever Então, a preposição, ela serve para isso Ela serve para ligar, ela serve para juntar as palavras Então, o gato está em cima da árvore O gato está embaixo da árvore Então, em cima e embaixo, lá na língua inglesa Nós usamos como preposição para nos dar direção Tá bom? Então, vamos continuar, hein? Então, aqui, ó Igual a tia explicou anteriormente There is a dog in the box There is a dog in the box Tem um cachorro Aonde? Onde que ele está? Dentro da casa Ah, dentro da casa In the box In the box Ok Então, eu usei aqui, ó A localização, né? Que ele está In Agora aqui The books on the desk The books on the desk In the desk E aí? Os livros estão a... Os livros estão em cima da mesa É, o livro está em cima da mesa Ó, o livro está em cima da mesa There is a cat under the table O gato está embaixo da mesa Ah, o gato está embaixo da mesa Isso mesmo Ó, under Eu falo, tá? Under Mas eu escrevo under Então, o gato está embaixo da mesa Então, agora Vocês, junto comigo Vão me ajudar aqui, ó Vamos lá completar There is a key The table Onde que está essa key aqui? Key É o quê? A chave A chave Então, onde que está essa chave? In On Ou under Qual que é a localização? O on O on Isso, porque ela está em cima da mesa There is a key on the table Né? Agora O menino There is a key on the table Tá? Tá? É... Você ainda não tem o valor Para não E a Andresa Para não Isabela Não, por que a gente não desafecha seu microfone? Não Isso, agora qual que vai ser a resposta? There is a boy In In The table The plane Ah, ok In Ó Tem um menino Novo Né? Dentro do avião Então, ó There is a boy In The plane Ok E agora? Under There is a ball Under In 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 Tem uma bola Dentro da caixa There is a ball In The box Ok Vocês entenderam, então, a diferença de on, in e under? Under quer dizer que está em baixo On Em cima In Dentro Da localização aqui Understand class Vocês entenderam? Sim ou não? Yes ou não? Sim, tia Ah Então, hoje não é para sair da reunião, hein? A tia ainda não, só uma vez